Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e CES de TV. Hoje teremos o seguinte. As melhores séries da TV Eu odeio Natal Categoria Romance barra comédia Na série de comédia italiana Eu odeio Natal, acompanhamos uma jovem enfermeira que decide mentir para a família sobre estar solteira. Giana, Pilar Fogliatti, não aguenta mais ser questionada sobre sua vida amorosa e para evitar todo tipo de palpite durante as festas de fim de ano, ela acha melhor mentir a respeito. Acontece que, como toda mentira envolvendo parceiros hipotéticos, o namorado de Giana não existe de verdade. Correndo contra o tempo, a enfermeira traça um plano infalível para conseguir encontrar o parceiro ideal para se passar de namorado no Natal em família que se aproxima. Giana tem apenas 24 dias até que o grande momento chegue e tentará de tudo para encontrar o rapaz. Leve e divertida a série mostra todas as confusões em que Giana se mete para encontrar o namorado perfeito. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e bom filme. Até a próxima! Tchau, tchau!